Eu não sei você, não tenho o porquê, porquê sem você, não sei nem chorar. Su chama sem luz, jardim sem luar, com luz sem amor, a luz da cidade, e eu sou você, só deslouro, com luz sem amor. Tris que receiverem conditions apoiando, escamos e número no form storm. ¡Rolly! O que é isso? O que é isso?